Que bom caralho Mãe, só um minho desses ataques aqui Eu tô... tô desolado Eu tô... Desolido Largado, abandonado, jogando na lata do mundo Ei, já vou, mano Faking up Olha lá, irmã caindo, olha Não, não, não Não é um caralho, mãe Não é, irmão, pra tá batalhando Alô? Alô? Boa noite É tão ruim, amor É tão ruim É tão ruim Tão tremendo Quem quer perder, quem quer perder Boa Você tá acertando mais Para e cunha, não é o meu irmão Igual oito, oito Igual oito, oito Igual oito, oito Igual oito Igual oito Igual oito Igual oito É de repente Agora tudo veio Acabado Agora vem Deixe de chare Deixe de chare Faz boneco de madeira Deixe de chare que chare é essa? Que chare é essa de que tá acesa Ó Pinocchi, bate o Pinocchi, pô Que chare é De repente Agora completando o ano Você não foi lá e nem sequer Deu um abraço no seu Tchau Tchau Tchau